José Alves dos Santos O José Rico nasceu em São José do Belmonte, no estado de Pernambuco, no dia 29 de junho de 1946. Porém, foi criado em terra rica, Paraná, desde os dois anos de idade. José Rico era apaixonado e fiel ouvinte da música sertaneja desde criança e sempre gostou das músicas de Tião Carreiro e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Zico e Zeca, Lio e Léo e também Tibagi Miltinho. José Rico também chegou a sonhar com a carreira de jogador de futebol, tendo jogado em pequenos times de pouca expressão. Uma contusão que ele sofreu aos 18 anos obrigou-o a desistir dos gramados. A opção seguinte foi a carreira musical. José Rico atuava no trio Carapó, Cambai e Andrezinho, sendo ele o Cambai, com dois violões e um acordeon e se apresentavam num programa da Rádio Tupi. Milionário e José Rico se conheceram na capital paulista, no final da década de 60, no Hotel Ideal da Luz, onde estavam hospedados próximo da Estação da Luz. Romeu adotou o nome artístico de Milionário para combinar com o do novo companheiro, que já possuía o apelido de José Rico. A ideia, na verdade, foi inspirada no nome do famoso carnê milionário do Baú da Felicidade, Grupo Silvio Santos. Em 1991, após a gravação do LP Vol. 20, Vontade Dividida, ocorreu a separação da dupla por um período de três anos. Cansados da rotina, da sequência de shows e da carreira de um modo geral, eles desfizeram a dupla e cada um decidiu tocar a sua vida. Milionário formou dupla com o Matias, da dupla Mato Grosso e Matias, e também gravou um LP com o Robertinho, da dupla Léo Canhoto e Robertinho, enquanto que José Rico chegou a tentar carreira solo gravando dois LPs. Em 1994, Milionário e José Rico uniram novamente as suas vozes e gravaram o 21º LP, Nasci para Te Amar, o qual foi também lançado simultaneamente em CD, o primeiro da dupla. A dupla veio a se desfazer com o falecimento de José Rico, ocorrido em 3 de março de 2015, na cidade de Americana, São Paulo, por problemas cardíacos. Essa foi a história de um dos principais cantores da música sertaneja raiz, José Rico, da dupla Milionário e José Rico.